Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou eu, Rodrigo Vitorino. Então, meus queridos, o número 1 costuma ser sinônimo de sucesso, a não ser que ele apareça desacompanhado na sua conta bancária, concorda? Bom, meus queridos, todos querem ser o número 1 em algo e chegar em primeiro lugar e sabemos que isso é a melhor posição. Mas e o número 11? Quando a repetição do número 1? Saiba que o portal energético 11 do 11 vai nos ajudar a saber mais sobre isso. Atualmente, dia 11 de novembro, marca a abertura de um portal energético e isso significa que as vibrações do número 11 estarão se disseminando com mais intensidade na nossa vida. Para aproveitá-las, no entanto, você precisa assistir esse vídeo para entender o que o 11 emana para os seus próximos dias. E não se esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever aqui no meu canal. Portanto, o portal 1111 é uma oportunidade de realizar grandes mudanças e caminhar de uma forma mais fluida e equilibrada com a sua verdade. Portanto, aproveite a energia do portal para deixar para trás aqueles comportamentos, ideias, lugares e até mesmo pessoas que não cabem mais na sua realidade atual. Para isso, você pode optar por um banho de ervas, sal grosso ou até mesmo os dois. As ervas, elas são indicadas, são o alecrim, a sálvia, guiné e até mesmo a hortelã, sendo uma erva de fácil acesso. Lembrando que o banho, ele deve ser feito sempre do quê? Do pescoço para baixo, para não interferir na energia do chakra frontal. E o nosso chakra do coronário. Portanto, o corpo, para compor o seu ritual de autocuidados, eu quero que você também utilize velas aromáticas, óleos essenciais. Tudo isso vai deixar essa prática muito mais relaxante e agradável. Além disso, o portal 1111 é fundamental para manter práticas saudáveis, começando com alimentação e exercícios físicos. Portanto, mantenha o corpo em movimento. A dica aqui é fazer um verdadeiro detox para que seja possível manifestar aquilo que você mais deseja. E enquanto você faz o seu banho, imagine-se imerso de uma luz dourada que está te cobrindo dos pés da cabeça. Enquanto você vai jogando a água, imagina retirando de você toda aquela energia negativa e posteriormente comece a se ver da forma como você gostaria de estar. Lembrando que você não deve fazer nada daquilo que você não acredite e respeite e só faça aquilo que te deixar à vontade. Bom, meus queridos, desejo a você um excelente portal para que você possa, de fato, alcançar todos os seus desejos e que eles se realizem muito breve. Se você gostou desse vídeo, me siga aqui no canal. Até o próximo vídeo. Gratidão! Tchau!